Olá pessoal, tudo bem? Bem, essa aula é bem curta, eu vou apenas falar um pouco sobre como achar os temas gratuitos e baixá-los, encontrá-los no WordPress e selecionar um adequado para o seu site. Tudo bem? Bem, inicialmente nós temos duas formas de encontrar um tema gratuito no WordPress, tá certo? A gente tem a forma indo direto no site, wordpress.org, então basta você digitar no seu navegador wordpress.org e você vai entrar nesse site. E ao acessar esse site, a gente pode vir aqui na área de themes, tá certo? Ele vai nos redirecionar para a pasta de temas. Nessa pasta de temas, a parte inicial, nós teremos os principais temas, os temas que estão sendo mais baixados, os melhores conceituados aí. São os temas em destaque. Então, você pode já direto aqui encontrar um tema adequado para o seu site e baixar. Tudo bem? Ele já vai lhe dar direto, se eu clicar daqui, ele já vai me dar direto o arquivo do tema. Então, sem nenhuma dificuldade, a gente pode baixar esse tema. Tá bom? Fora isso, a gente pode até mesmo procurar um tema ou visualizar um tema. Como é que a gente vai pré-visualizar? Você vai clicar em cima do tema que você quer, pré-visualizar, e clicar em Preview. Ele vai me dar um tema base, no caso, com artigos padrões. Todos os temas que a gente encontrar nesse site, wordpress.org, que é o oficial, todos os artigos, ou todos os temas terão os mesmos artigos, porque é um padrão para você poder diferenciar um tema do outro. Então, todos eles terão esse mesmo conteúdo. Mas, se você der uma olhada na foto, dá para você transformar o seu site em algo bem melhor. Tá bom? Então, você pode também levar pela imagem aí e baixar o seu tema. Nesses areas aqui, esse tema também é bem interessante. Eu gostei muito do formato que ele nos dá. Nossos temas, More Tags, se eu clicar aqui em More Tags, você pode ver que ele é bem descolado, digamos assim. Então, se isso é uma empresa mais descolada. Talvez, se você está desenvolvendo aí uma startup de fotografia jovem, por exemplo, como eu tenho amigos que têm, né? Esse tema se adequa. Se adequa bem a esse propósito, tá certo? A gente pode voltar aqui na parte de temas e também encontrar outros. Talvez você tenha que se adequar mais para negócios, ou diretamente para blogs. Esse aqui é um tema bem otimizado para blogs. Você pode ver que realmente o preview dele carrega quase que instantaneamente. Ele não tem muita animação. Então, ele é bem otimizado. Previamente, bem otimizado. Tem outros exemplos de páginas que podemos dar uma olhada aqui. Os comentários, legal também. Esse tema também está bem... Esse tema também está bem... Está bem otimizado. E se a gente quiser baixar direto daqui, a gente pode clicar em Download Version. Tá certo? Ele vai nos dar um zip para a gente instalar. Mas a instalação a gente ainda não vai ver hoje. Então, hoje você vai... Nessa aula, você vai procurar o seu tema. Se você quer um tema de negócios corporativos, você pode editar Business. E ele vai lhe dar uma lista de temas Business. No qual você pode escolher aqui e baixar. Tá certo? E a outra forma de encontrar temas gratuitos. Essa é uma delas. A outra forma de encontrar temas gratuitos. É indo direto no painel de controle do seu site. No nosso caso, nosso site está aqui. E a gente acessa o painel de controle digitando barra wp-admin. Você vai editar wp-admin. Digitar seu login, sua senha. E vai vir para esse painel. Nesse painel, você vai clicar em Appearance. Que é aparência. Themes. E vai ser redirecionado para essa parte. Onde você tem aqui três temas para escolher. Tá bom? Então, para encontrar um tema gratuito, basta procurar em Add New. Ele vai lhe dar uma busca de temas. E você vai digitar aqui da mesma forma que a gente fez lá no site. Business. E ele vai lhe dar uma lista de temas. Já não é legal por aqui também? Se a gente escolher algum tema aqui, vamos escolher um para testar. Pronto. Esse tema está bem bonito. Então, a gente vai clicar em Install Now. Instalar Agora. Ao clicar, ele vai baixar. Vai desempacotar. E instalar. Ele vai dar o aviso que foi instalado com sucesso. E a gente vai clicar em Ativar. Ativar vai fazer esse tema se tornar a nossa cara principal. Como vocês podem perceber, essa é a cara principal do site agora. Quando eu atualizar, ele vai mudar completamente. Então, esse tema está bem elegante. Na verdade, eu, nessa aula, estou até impressionado por ter um tema tão elegante. Então, vocês podem ver que vocês não vão precisar investir nada demais para poder encontrar um tema legal aí para o site de vocês, tá certo? Basta clicar aí na busca de temas. E vocês vão ter um tema legal para vocês poderem ver. Beleza? Bem, pessoal. Essa aula é mais sobre isso. Sobre como encontrar esse tema e ativar. Na próxima aula, a gente vai ver como adicionar o tema se a gente fez o download dele. Tá certo? Grande abraço. Tchau.